Para usar o banco de dados do chat.com, no celular, no meu Samsung e Android. Aqui nessa menu aqui, clica nele. Lá vai ser esses três pontos aqui e mais. Depois de início, jogar, problema, aprender, assistir, notícia social, mais. Aperta aqui. Aqui, ó, vai aparecer recursos, vídeo, banco de dados. Banco de dados. Aí tem... Gary Casparava, 2.420 partidas. Bob Fitch, 1.189 partidas. Magno Muscari, 3.659 partidas. José Raul Capavlanca, 1.310 partidas. Ricardo Nakamura, 4.692 partidas. Paul Morphe, 3.67 partidas. Miguel Tau. Miguel Motivinic. E por Aiwai. Tchau. 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 Tchau, tchau.